O MC não canta? Ah, é, a gente vai falar do MC de São José dos Campos. É melhor deixar ele cantar, né? É, é. Ele tá conquistando o público com o hit Jim Jim Jim. O hit Jim Jim... Como é que é? Jim Jim Jim. Jim Jim Jim. É, a funkeira Ludmilla, inclusive, já gravou a música, que é uma das mais executadas em redes sociais. No YouTube, em uma semana, o vídeo atingiu mais de 4 milhões de visualizações. Olha aí, o Alexandre Furtado foi... O nosso funkeiro de plantão foi lá. Conhecer... Pupil. 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 Fala, Pupil. Você já deve ter ouvido essa música. Eu já vou te avisando que eu não tenho namorado. Jim Jim Jim, pode dar cima de mim. Pois é, essa música chiclete tá pegando. Tá sendo compartilhada em todas as redes sociais. Tá sendo gravada pela cantora Ludmilla. Só que uma mente brilhante criou essa música. E não foi a Ludmilla, não. Se você acha que foi ela, tá muito enganado. Essa mente brilhante é de São José dos Campos. Tinha que ser joseense, né? Tinha que ser da nossa região. É um jovem de apenas 17 anos. E ele tá estourando por todo lado. Moleque tá mandando muito bem. É só o início da carreira. E a gente vai conhecê-lo agora. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Jim Jim Jim, pode dar cima de mim. Jim Jim Jim, pode dar cima de mim. A gente tá chegando aqui na casa do MC Púlpio. Ele tá estourando. A música dele, chiclete. Vamos conhecer. Aqui de São José dos Campos, joseense. Vamos ver se a família dele tá aí também, pra gente conhecer já todo mundo. Será? Opa! Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer. Prazer, Júnior. Ô, Júnior, dá licença, posso entrar? Dá licença. Então já vamos entrando na casa aqui do MC Púlpio. O seu filho tá ficando muito famoso. Você viu, rapaz? Rapaz, me conta essa história direito. De repente, de uns 15 dias pra cá, ele já tá estourando na mídia. Já, graças a Deus. Começou com uma brincadeira. Na verdade, era um sonho. Que começou numa brincadeira e tá dando certo. E quando recebeu a ligação da Ludmilla, o que passou pela cabeça do senhor? Você não ficou com medo, não? Então, a princípio, eu de repente achei que pudesse ser até uma trollagem, né? Como diz o molecado. Mas aí ela me ligou, depois me ligou pelo WhatsApp, por câmera também. Aí ela falou, não, eu preciso de vocês aqui. E eu quero falar com vocês, porque tava caindo ligação e eu não atendia. Porque ligação de fora, eu tava rejeitando. Depois alguém entrou pelo WhatsApp pelo mesmo número e me disse, por favor, alguém aí, alô, alô, escrevendo, né? Eu preciso falar com o pai do MC Púlpio. Isso foi no WhatsApp? Isso. E no WhatsApp apareceu a foto da Ludmilla? Apareceu. A senhora achou, não, não é possível. Deve ser algum fake. Deve ser um perfil fake da Ludmilla. É alguém com a foto dela. É, mas, não, não, eu achei, mas ao mesmo tempo eu falei, não, alguém não iria fazer uma coisa assim, com uma música que ele tinha colocado tão recente na internet, né? Aí, deu no que deu. Eu achei ele na internet, mandei ele, vim pra cá, busquei ele lá do interior de SP. Pro mundo! Eu chamo o MC, ele tá aí? Tá. Chama ele aí, o MC Púlpio. Pedrão. Ah, o Pedrão, o MC Púlpio, tá vindo aí. Ô, rapaz! Chega mais aí. Beleza. Você é o novo famoso joseense. Eu sou eu. Que maravilha, cara. Que prazer, viu? Prazer todo meu. Olha, novinho, velho. 17 anos de idade. 17 anos. Você esperava esse sucesso todo em apenas duas semanas? Eu não esperava. Não esperava mesmo. Não, para, para pra analisar, cara. Em duas semanas a sua vida mudou completamente. Mudou completamente. Onde eu saio, o pessoal fala, ó, o MC Púlpio. Daí eu falo, vamos tirar uma foto. Eu falo, nossa, isso daí não tem preço. É muito bom. Você já tá tirando foto? Já tô tirando foto. Aqui em São José dos Campos? Aqui em São José. O pessoal já te reconhece na hora? Já reconhece. Eu fui numa festa de unir, o rapaz que tava vendendo lá, ele falou, você que é o rapaz que fez a música, daí eu fui, aí ele falou, que legal. Não se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta, sua amiga, que eu não quero mais você. De tanto que me enrolou, agora vou te falar. Eu já peço desculpa, sua amiga, eu vou pegar. Eu tô aqui com o MC Púlpio, em frente ao Parque Santos Dumont. A gente vai testar tua fama agora, rapaz. Vamos ver. Vamos ver se você tá famosa de verdade, hein? Vamos ver se eu não conhece. Você tá todo mundo conhecendo tua música. Será? Acho que sim, hein? Mas antes de você, antes de a gente abordar as pessoas, eu queria que você comentasse comigo, você sabe que São José dos Campos não tem muito essa cultura do funk. Você sentiu alguma dificuldade nisso? Ah, eu tô tentando mostrar que o funk não é só o funk de apologia ao crime, não é só falar de diminuir a mulher, a gente tem que fazer um funk mais família, que dê pra todo mundo escutar, não só os jovens, dê pros pais escutarem também. E vamos ver no que vai dar. É essa pegada que você quer mostrar. Mudar a visão do funk aqui em São José. Isso é legal, muito bacana. E o sertanejo, você vai abandonar de vez ou você continua escrevendo músicas nesse segmento também? Ah, não. Eu gosto bastante de sertanejo também. Ah, é? Você tem sonho de gravar com alguma dupla? A dupla sertaneja, não. Mas eu gosto bastante de sertanejo. Ah, e eu tô sabendo que agora você vai gravar outro clipe com a Ludmilla. Vou gravar outro clipe essa semana. Eita. E aí, tá ansioso? Bastante. Expectativa? Mil grau. E aí vai gravar como? Você já sabe como vai ser a construção do clipe? Não, ainda não sei. Não, tudo surpresa. Tudo surpresa pra mim. Tá o meu empresário, meus pais, tudo falaram que vai ser surpresa pra mim. Ixi, esse menino não vai dormir nas próximas noites. Vai, vamos abordar o povão agora? Vamos. Vamos nessa, então. Beleza? Qual que é o seu nome? Ah, Thiago. Thiago, já escutou? Sabe quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Você? Rapaz, tô falando que você tá ficando famoso mesmo. É MC Púpio. Você também já viu ele? Já. Escutou a música dele? Aham. Canta aí, então. Ah, não. Canta você. Ah, também não. Você não lembra o trechinho? É fácil, pô. Vai, canta aí. Din, 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 din. Pode dar em cima de mim. Din, din, din. É ele que criou a música, rapaz. Da hora. Sucesso, né? Parabéns. Você tá de frente com o novo funkeiro do momento. E tá tocando em todo lugar, né? Todo lugar, mulher. Esse menino aqui vai estourar. Aliás, já tá estourando. É que tá no processo ainda, né? A gente tá começando do zero. O auge tá chegando. Legal, nossa. Parabéns. Parabéns. Tem futuro? Com certeza. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Taca o ciúme, taca o ciúme. Pega na mão e assume. Taca o ciúme, taca o ciúme. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Aí a menina tava trabalhando comigo e falou assim, nossa, a música do seu filho tocando na rádio é uma coisa inexplicável. É uma sensação assim que você fica sem... Eu não sei, é uma felicidade muito grande. A senhora já viu ele no palco? Vi, vi. E aí, como é que foi a reação? Olha, é uma mistura muito grande. Uma felicidade de mãe, de... Não fala assim de fã. É uma mistura. É uma coisa meia louca que passa na cabeça da gente. Mas é gostoso. Eu quero ver ele bem longe. Tudo novidade, né? Eu acho que faz parte. Essa sensação... É tudo muito rápido, tudo muito novo. E eu tenho certeza que a senhora vai tirar de letra e vai ver esse menino muito longe, de alcançando sucesso e, a partir daqui, só vai ter essa sensação de prazer e de... Eu fiz minha parte. Fiz muito bem minha parte. Isso é. Isso eu quero. DIN, DIN, DIN Pode dar em cima de mim Opa DIN, DIN, DIN Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Eu já tô avisando que eu não tenho namorado DIN, DIN, DIN Pode dar em cima de mim DIN, DIN, DIN Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e ativa